A gente vê que em 2019, 71% dos estudantes que estavam fora da escola eram negros indígenas. A gente quer atuar nesse lugar, para poder transformar essa realidade, transformar a realidade desses jovens negros indígenas quilombolas no Brasil. A única iniciativa brasileira e latino-americana premiada pela Fundação WK Kellogg no Desafio de Equidade Racial, o Projeto CETA vai receber 10 milhões de dólares para promover a educação pública antirracista no Brasil. Quem nos conta um pouco mais sobre este importante acontecimento é Dandara, especialista em articulação no projeto, que tem como principal objetivo articular os movimentos de educação com as pautas raciais da nossa sociedade. O Projeto CETA nasce quando a Fundação Kellogg lança um desafio à equidade racial, é um desafio mundial e inúmeras organizações se inscrevem e enviam seus projetos. E aí a gente, a Kinection Aid, pensou em construir um projeto sobre um sistema de educação antirracista, transformador e incluir os movimentos de educação, os movimentos negros que vêm trabalhando há décadas nesse tema. Então a gente se juntou numa grande coalizão, num grande coletivo, para poder propor esse projeto, esse desafio para a Fundação Kellogg e ao longo desse processo de mais de um ano, a gente foi agraciado com investimento, a gente foi premiado com 10 milhões de dólares para investir nesse projeto que visa consolidar um sistema de educação antirracista no Brasil. O Projeto CETA é um coletivo, ele é uma ideia coletiva das organizações e acho importante citá-las aqui. A Action Aid Brasil é uma delas, a Ação Educativa, a Acompanha Nacional pelo Direito à Educação, a Maquira ETA, o Grupo de Mulheres dos Estados do Amazonas, o GELER10, Instituto da Mulher Negra, o NEAFRO e a CONAC. Todos nós nos juntamos com esse objetivo comum da educação antirracista no Brasil. Os desafios para conquistar uma educação antirracista, para consolidar o sistema de educação antirracista, são muitos no Brasil, começando pelo tema em si. A gente precisa fazer uma conversa com a sociedade como um todo, para que o tema seja entendido como um tema prioritário e necessário dentro das escolas. E essa mudança de um entendimento da educação, que ela passe a ser antirracista, uma educação que é para todos, que visa a não violência, que visa que o espaço da escola seja um espaço acolhedor para todos e que todos aqueles alunos tenham os mesmos direitos assegurados e implementados. Então, é um desafio de entendimento, de concepção da opinião pública, mas também é um desafio de implementação. A gente tem a Lei 10.639. Há cinco anos, escolas públicas e privadas do ensino básico são obrigadas a incluir no seu currículo a história e a cultura indígena e afro-brasileira. O objetivo da lei aprovada em 2008 foi a de resgatar a contribuição desses povos das áreas social, econômica e política para a formação da nação brasileira. Ela coloca em vigor há mais de 20 anos a necessidade do ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, assim como as indígenas e quilombolas, mas a gente, 20 anos depois, vê muitos desafios dessa implementação. A lei foi uma grande vitória e a gente entende que a gente tem que aprimorar essa implementação. A gente tem o desafio, que é o eurocentrismo que a gente tem nas escolas, que é muito forte, que é a gente associar tudo que é europeu ou branco como algo positivo e associar o que é negro, indígena, o que é não branco, como algo negativo. Então, a gente não tem representações positivas das pessoas negras nas escolas, nos livros didáticos. Isso é um problema, um desafio que a gente tem que avançar. Também a gente conhecer os nossos líderes, nossos heróis, tanto os negros como indígenas. Então, por exemplo, eu me chamo Dandara, mas eu nunca aprendi sobre a Dandara na escola, no ambiente escolar. Eu acho que isso diz muito sobre o nosso sistema de educação antirracista. A gente precisa que a gente esteja representado nos livros didáticos, mas não só de história. A gente precisa estar nas nossas contribuições de matemática, português, que isso esteja englobado, como a lei diz e orienta que esteja implementado em todas as matérias durante todo o ano letivo e não só no 20 de novembro, que é o que a gente vê que acaba acontecendo muito. O projeto 7 nasce e se entendendo como um legado. A gente não está partindo do zero, a gente não está construindo nada do zero. Então a gente entende tudo que veio antes, todos os movimentos que vieram antes, todos os sucessos e os insucessos que aconteceram antes, e a gente pega isso como experiência e também como possível parceria com essas outras organizações e movimentos que vêm construindo uma educação antirracista no Brasil. A gente entende que os desafios são muitos e a gente olhou para todos eles quando a gente estava construindo esse projeto. Então por isso ele é bastante ambicioso, por isso também que a gente tem uma ideia de sistema, porque a gente entende que não é só, por exemplo, incidir na formação dos professores, a gente tem que fazer um pouco mais, a gente precisa ir também na formação dos gestores, a gente precisa conversar com as secretarias de educação municipais, estaduais, com o Ministério da Educação, a gente precisa fazer ações de comunicação para conscientizar a população, né, para poder conversar com a população no geral, a gente precisa também fazer a formação de professor, mas a gente precisa atuar próximo dos jovens, né, lideranças jovens, dos grêmios, a gente precisa gerar dado, né, sobre essas lacunas que a gente encontrou e encontra, né, dentro da educação, então a gente não tem tantos dados sobre, por exemplo, orçamento para as relações étnico-carciais nas escolas, a gente precisa de dados sobre juventude indígena quilombola e educação, então a gente também pretende construir pesquisas e dados junto com as nossas organizações parceiras sobre isso, então por isso que a gente tem essa ideia de sistema, né, porque só um caminho desse não seria suficiente, né, a gente, por tudo que a gente viu que, pela história da educação antirracista no Brasil, pela luta da educação antirracista no Brasil, a gente viu que a gente precisava de um sistema e o desafio da Kellogg proporcionou isso para a gente, tanto em relação ao investimento, mas também em relação ao tempo, né, então se a gente não tivesse um projeto que fosse tão longevo, talvez a gente não conseguiria entender essa ideia de sistema. É, o projeto, ele é um projeto nacional, né, e de certa medida até internacional, por conta de incidência, né, e a nossa ideia é trabalhar isso de forma nacional nas regiões do Brasil, então, por exemplo, a gente tem uma parceira nossa que é a Makira Eta, que ela é uma rede de mulheres do Amazonas, então da região norte, que trabalha diretamente, não é uma rede de mulheres indígenas, né, então trabalha diretamente com a educação, com as diretrizes indígenas, então, é, a, essa parceria vai ajudar a gente a levar as atividades do projeto para essa região, assim como a gente tem o CONAC enquanto parceiro, que é uma, que é um grande coletivo, né, das comunidades quilombolas e suas lideranças, e também o CONAC está junto com a gente, vai também ajudar a gente nesse sentido, mas a parceria com a Secretaria de Educação, que são as instituições que podem levar, né, essas, essas ações, essas medidas, a, a, pela capilaridade do Brasil, né, são as Secretarias de Educação e os gestores de educação, então a ideia é a gente sentar com essas Secretarias de Educação, entender os desafios, entender as necessidades, entender as possibilidades, e aí construindo uma parceria para que ela consiga, é, levar dentro da sua capilaridade, né, dessas escolas estaduais, municipais, é, é, tudo que a gente estiver construindo de dado, de metodologia, de formação. No período de desenvolvimento do projeto, a gente já iniciou algumas ações com algumas Secretarias de Educação, por exemplo, a Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro, que tem um, um, um órgão dentro dela, né, que é a GERER, que é a Gerência de Relações Éticas e Raciais, voltada para esse tema, então a gente fez uma parceria com eles, que vai se prolongar para o resto do projeto, é, e fazendo formação dos gestores de educação nos indiques, né, nos indicadores de qualidade de educação. Então a gente, é, faz treinamento sobre essa metodologia, e faz treinamento de como eles podem utilizar essa metodologia, aplicando no dia a dia das escolas, né, aplicando como eles vão monitorar essa qualidade de educação. Então a gente fez esse treinamento, e depois a gente também participou de um treinamento, é, posterior com eles, para tentar, é, para demonstrar a importância da temática dentro da Secretaria de Educação, e aí, é, com, com gestores de várias áreas, né, da Secretaria de Educação. Então a gente fez um processo de formação de dois dias com a GERER, a gente também, é, fez um diagnóstico da implementação da lei, é, na, na GERER do Rio de Janeiro, mas também a gente fez essa parceria junto também com a, com a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, é, então a gente fez esse diagnóstico, e a gente vai lançar esses dados, para entender como está a implementação da lei nesses últimos anos, nessas duas, é, secretarias específicas, mas a intenção é que a gente faça isso em outras secretarias, em outros estados, em outros municípios também. O Projeto 7, ele parte de uma perspectiva que o Estado brasileiro vem falhando com as crianças, principalmente com as crianças negras, indígenas e quilombolas, e o Projeto CETA, ele tem como objetivo reverter esse processo, né, e, então, consolidar esse sistema de educação antirracista. Então o nosso legado é que através dessas parcerias, e através do trabalho que a gente vai fazer nesses oito anos, que a gente consiga, de fato, implementar, é, tanto as leis, mas como essa, essa perspectiva da educação antirracista nas escolas, com a capilaridade necessária, né, essas parcerias junto com as secretarias de educação, e que a gente tenha uma reversão em alguns dados, né, que são muito assustadores em termos de juventude negra e indígena dentro da escola, né, a gente vê que em 2019, 71% dos estudantes que estavam fora da escola eram negros e indígenas, né, a gente quer atuar nesse lugar, né, para poder transformar essa realidade, transformar a realidade desses jovens negros e indígenas quilombolas no Brasil. E também o Projeto CETA, ele tem como expectativa, né, que a gente consiga também incidir nessa opinião pública, transformar um pouco o imaginário da nossa sociedade brasileira em relação à temática do racismo, em relação à temática da educação antirracista. E aí a gente vai fazer isso através de campanhas de conscientização, de produção de material audiovisual, de série, de vídeo, de documentário, então a gente tem uma perspectiva também que essa mudança de opinião pública, ela seja também um vetor de incidência e de pressão, para que a gente possa mudar isso no nosso país dentro da perspectiva do poder público mesmo, né, a gente, quanto sociedade, colocar o que a gente quer e isso ser mudado dentro dos conselhos, do Ministério de Educação, enfim, para além da parceria, né, esse envolvimento da sociedade, da sociedade civil como um todo, também como aliados dentro desse processo. O prêmio é algo muito importante para a gente, porque é algo inédito, o prêmio ele coloca a oportunidade de um projeto que vai acontecer por oito anos até 20 e 30, o que é completamente inovador, né, a gente tem um investimento de longo prazo, oito anos de projeto, já é algo inovador, mas um projeto em educação é mais ainda, né, a gente não vê isso acontecendo e dá oportunidade para a gente pensar no longo prazo, a pensar o público, gerações que a gente consegue atingir e uma incidência mais profunda, né, então é muito importante para a gente, não só pelo valor, que já é um valor extremamente representativo, importante, né, 10 milhões de dólares, mas o prazo que a gente tem para implementar, dá para a gente oportunidade de conversar com vários setores da educação no Brasil, com vários parceiros, porque a gente tem esse tempo, né, a gente consegue fazer com calma e consegue pensar numa ação de médio a longo prazo. Nesse final do ano, o Projeto CETA foi convidado a participar da primeira sessão do fórum permanente dos afrodescendentes da ONU em Genebra, e aí eu tive a oportunidade de até lá, foi um momento muito importante para a gente poder definir qual vão ser os temas prioritários, as pautas prioritárias para essa nova década dos afrodescendentes que vai ser renovada, então a gente pôde ir, né, eu pude ir e falar um pouco sobre essa situação da educação no Brasil, como a gente pretende caminhar e quais os nossos desafios, e como os outros países e as outras organizações da sociedade civil do mundo podem vir com a gente, né, e ajudar a gente nesse processo, e entender também que a educação antirracista, ela, o Brasil precisa dela, mas não só o Brasil, né, os outros países também enfrentam uma dificuldade parecida, né, diferente, mas próxima, então eu tive a oportunidade de ir lá, assim também como nesse final do ano eu fui no fórum global da Unesco, também no México, o Fórum contra o Racismo e Discriminação, e aí eu pude ouvir diferentes perspectivas de como o racismo, ele vem impactando as populações, as populações indígenas e negras na América Latina como um todo, e foi uma experiência incrível, e também levar a pauta da educação, que às vezes ela, no cenário internacional, ela não está necessariamente ligada, quando a gente fala do racismo, às vezes a gente esquece de falar da educação, então é muito importante a nossa participação nesses espaços, para poder colocar na mesa a importância de uma educação antirracista, e como ela vai trazer frutos a longo prazo, para a gente combater o racismo. Conheça mais sobre a iniciativa em www.projetoceta.org.br Esta matéria é uma parceria com o projeto Hashtag Colabora, o jornalismo independente voltado para uma visão de sustentabilidade que vai muito além do meio ambiente. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta, com episódios quinzenais dedicados às artes e à filosofia. Entrevista por Giovanna Diniz, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Amano. Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, ou assine no Apple Podcasts. Te esperamos no próximo episódio. Janeiro é o mês de aniversário de dois dos grandes nomes do movimento negro mundial, Martin Luther King Jr. e Angela Davis. Para conhecer ainda mais sobre essas personalidades da nossa história, temos uma dica para você. O Curta On, seu clube de documentários, disponibiliza sete dias grátis para você assistir aos filmes Martin Luther King, Um Homem Marcado e Libertem Angela Davis. Acesse curtaon.com.br, faça o seu login e aproveite. Monte Prazer Acesse curta essa Вс Cornosh Acesse curta-agógica für Deus Acesse curta-agógica für Deus Muitoiencies over Acesse curta-agógica para você assistir aos filmes